Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Vou desejar aqui um feliz ano novo, um ano maravilhoso, com muita saúde, muita paz e muitas conquistas para nós todos. Gente, depois que a gente tira os enfeites de Natal, a decoração de Natal, fica tudo tão pelado, né? Gente do céu! Vão estar de deixar assim para o ano inteiro a decoração de Natal, porque quando a gente tira, dá um vazio. Eu não sei se vocês também são assim, mas eu fico sentindo assim que está faltando alguma coisa. Está uma bagunça aqui, porque ontem era meia-noite quando eu terminei de tirar os enfeites aqui, porque durante o dia eu saí, quando eu cheguei é que eu fui ver isso para tirar os enfeites, né? Então, era quase meia-noite quando eu terminei. Então, está bem uma baguncinha aqui, ó. Essas coisas, quando eu tiro essa decoração antes do Natal, eu coloco tudo nas caixas onde eu tiro as coisas de Natal. E aí, está tudo aqui, ó, porque eu tirei, né, das caixas para pôr a decoração de Natal, para guardar. Então, ó, está uma baguncinha ali, está uma baguncinha aqui, ainda tem essa decoração de Natal aqui, ó. E eu nem fiz vídeo, gente, de decoração de Natal esse ano, porque eu tive muitos problemas na minha família. E, então, de verdade, eu não estava com pique, eu não estava com ânimo para fazer vídeo de decoração de Natal. Então, eu mostrei algumas coisas lá no meu Instagram, tá? Alguns pontos, né, da decoração. E agora eu vou dar uma arrumada nisso tudo aqui, está um sol lá fora. Então, eu vou dar uma arrumada em tudo aqui e depois eu vou gravar para vocês como que ficou a decoração, tá bom? Como todo começo de ano eu faço. Então, é isso, gente. Um bom dia para vocês e daqui a pouquinho eu volto. Então, gente, terminei tudo aqui, já deixei tudo em ordem, tá? Aqui o banheiro também, ali eu deixo a janela aberta para dar uma boa ventilada. Mas aqui também está tudo certinho, tudo em ordem, já. Aqui eu não tenho a toalha para fazer o joguinho, vou pegar uma branquinha para pôr ali, né? Aqui já está tudo certinho. Aí, vindo para cá, o bar, eu coloquei, tirei o licor dali, coloquei aqui em cima da adega. Só para ficar de fácil acesso. Quebrei uma tacinha, gente, meu marido nem percebeu ainda. Vixe, quando ele der, vai ficar bravo. Aí, aqui, ó, ficou assim. Deixei mais clean, né? Essa adega aqui, gente, está com a placa queimada. Aí, o meu marido comprou essa. E essa daqui vai para o meu filho, vai ficar para o meu filho mais velho. Já comprou a placa, né? Só trocar e ele vai levar. Aí, aqui. A minha mesa. Vocês já conhecem. Aqui. Ali a sala ficou assim. Ah, eu esqueci, eu vou tirar isso daqui. Vou tirar porque já cansou. Aí eu guardo. Aí depois eu guardo de novo. Esse cachepô estava lá no banheiro, eu tirei as flores e guardei. Aí, ali, essa bola eu comprei essa semana antes do Natal. Comprei na Kamikado. E esses soldadinhos aqui, meu filho falou que não é de Natal, que ele acha lindo, que é para eu deixar aqui na decoração. Então, eu vou deixar um pouquinho aqui na decoração. Quando cansar, eu tiro também. Aí, ficou assim. Aí, aqui, os meus pratos. Aqui. Esse daqui eu comprei lá em Porto Ferreira. Da última vez que eu fui com o meu marido. Aqui a lareira, minha cadeira. Aqui eu preciso pegar as minhas almofadinhas. Eu gosto de deixar uma almofadinha aqui, mas ela está lavando. Eu coloquei para lavar. Na verdade, eu lavei logo que eu coloquei a decoração de Natal. Porque a minha decoração de Natal, esse ano, veio tão tarde, gente. Tão tarde. Aconteceu tanta coisa, que ela veio muito tarde. E eu lavei, mas eu ainda não passei. Eu quero passar ela para por ali. Aí, essas almofadas aqui, eu comprei na Kamikado também. Lá do Shopping Moca. Estava em promoção. De R$119,00 por R$39,00. Quer dizer, ela passou de R$119,00 para R$79,90. E eu paguei R$39,90. Aí, eu comprei três. Porque eu acho que duas, meu sofá... Como eu só tenho esse sofá grande aqui. Então, eu acho que três, ela... Fica mais harmonioso, né? Só duas, eu acho pouco. Então, eu sempre compro três. E eu coloco sempre três aí. Aí, aqui a minha mesa de centro. Isso aqui, gente, quebrou. E eu deixei aqui. Tipo, meu marido não gosta de pôr nada aqui em cima dessa mesa. Então, eu já deixei aqui para servir como porta-copo. Quando eu enjoar também, eu jogo fora. Ficou bom porque combina com aquele ali e o outro que está do outro lado. Aí, aqui eu deixei só assim, ó. Um detalhezinho. Aqui, o meu murano, que eu adoro. Aqui são flores permanentes. Aqui são livros de lugares que eu viajei, que eu trouxe. Aí, tem esses bichinhos aqui, que eu comprei também na Kamikado. Aí, uma caixinha também da Kamikado. Esse porta-vela aqui também, da Kamikado. Tem bastante coisa da Kamikado, porque eu moro do lado de uma, né? Então, eu estou sempre lá dando uma voltinha. Até aquele cervo ali também era Kamikado. Então, ficou assim. Aí, aqui do outro lado, tem essa mesinha. Eu coloquei a... É onde fica o telefone, né? Eu ainda tenho o telefone fixo. Meu marido acha que tem que ter, então ele está aí. Aí, aqui eu coloquei esse pra... Esse pássaro. Também é da Kamikado. Aqui é uma flor natural. Eu acho maravilhosa essa flor, gente. Esse cachepô também é da Kamikado. Esse daqui eu já falei pra vocês, né? Meu marido trouxe de um antiquário lá, né? Ele está na Espanha. E ficou assim. Vou mostrar daqui pra vocês. Ali tem uma baguncinha que é pra subir pro meu quarto. E ficou assim. Ali tem uma... Uma cachorrinha. Velhinha já. Então, ela é super quietinha. Só faz barulho quando chega alguém. E ficou assim. Esse vídeo foi bem rapidinho. Só pra mostrar pra vocês como está a minha decoração. O pessoal cobra bastante a decoração aqui da sala. Porque eu estou sempre dando um... Uma repaginada, né? Ah, e deixa eu mostrar pra vocês. Esse... Olha, esse centro de mesa aqui. Ele é grande, gente. Ele é bem grande. Ele é bem grande. De altura. E ele é bem grande de diâmetro. É maior. Bem maior que a minha mão. Ele... Ele estava... O clube da mesa posta mudou de casa. E a Lu, que é a proprietária lá, ela tirou várias coisinhas e colocou pra... Pra desapego. E alguns itens era pra jogar fora. Porque estava com um defeitinho aqui, outro ali. E ela... Falou, olha, quem quiser rever se tem alguma coisa que serve aqui. Porque eu estou com dó de pôr no lixo. Aí fui eu e minha amiga lá. E eu peguei essa peça aqui, né? Ela é maravilhosa. Ela é linda. Linda, linda. Eu não vi defeito, gente. Olha, eu vou virar aqui e vocês vão vendo. Não tem defeito. Eu não vi defeito nessa peça. Mas aí... Eu trouxe uma e a minha amiga trouxe outra. Ai, é muito linda. E olha, eu só coloquei ela aqui sem nada dentro. Acho que vou colocar umas bolas que eu tenho ali. Que são de... De... Como é que fala? Deixa eu já pegar pra mostrar pra vocês. Uma vermelha e as outras são tons sobre tons, né? E eu acho que eu vou deixar aqui. O que vocês acham? Me falem. Deixa eu pôr aqui no lugar. Ó, como eu tenho aquele... Aquelas peças ali em tom de vermelho. Tem esse livro também em tom de vermelho. Eu acho que fica legal, né? Me falem aí o que vocês acharam. Gostei bastante. Então, eu vou deixar assim. Pronto. Então, olha que peça bonita, né? Que ia ser jogada fora. E eu peguei pra mim. Achei super legal. Agradeço você, Lu. Essa peça é linda. E eu vou... Como eu falei, vou tirar aquele home dali. Porque eu já cansei dele. Vou tirar. E também preciso trocar meu tapete, né? Eu coloquei aqui no comecinho de dezembro. E aí eu quero colocar um outro que eu tenho. Que faz... Que é um tom mais claro que esse daqui. Então, ficou assim. Gostei bastante mesmo. A outra já quer ir lá pra garagem, ó lá. Dá uma furiada lá nos vizinhos. Essa pantera também eu acho bem bonita. Ela não é muito grande, não. Tá? Ela não é muito... Então, ela ficou ali. Ficou delicada. Eu gostei. Eu falei pro meu filho que quando a gente tira a decoração de Natal, parece que a casa fica pelada. Fica nua, né? Mas, enfim, é isso. Então, tá assim. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou te dar uma olhadinha aí como que ficou a decoração. Eu sempre gosto de colocar depois que eu tiro a decoração de Natal. E fica super clean, né? Então, é isso, pessoal. Obrigada por assistirem. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam aí de deixar um likezinho pra ajudar o canal. E se inscreverem aqui pra receber as notificações aí. Ah, e ativa o sininho. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui fora ficou assim, ó. Dei uma repaginada aqui também. Eu deixo sempre o porta-copo ali. Meu marido adesenta aqui pra tomar uma cervejinha, alguma coisa. Aí ficou assim. Esses quadrinhos, gente, é lá do Clube da Mesa Aposta, né? Tem uma loja lá dentro, como eu já falei. Meu almoceiro. Essas coisas aqui, ó. Esses potes aqui. Esse aqui eu comprei em Porto Ferreira. E esse aqui eu comprei na privada. Tá um barulhinho de carro aqui, porque eu tô aqui fora, mas não tem jeito, ó. E essas cadeiras também eu comprei em Porto Ferreira, ó. Quando ficou o meu marido, né? Porque aí tem que ir de carro pra atrasinho. E ficou assim. E aí